E aí moçada, olha o parcheira mano, eita, lugares para você ir próximo de São Paulo Ah, e aproveita para almoçar na estação café Olha a piseira Suzuki do cara, bonito hein E aí moçada, estão bonzinho? Estamos aqui na Castelo Branco, quilômetro 55 Acho que aqui é a altura de São Roque, Itus, Sorocaba, sei lá Estrada é muito top Castelona é top demais Castelona, não sei se vocês sabem, ela vai até o quilômetro 315 Que termina lá na divisa de Águas de Santa Bárbara Com Santa Cruz do Rio Pardo É, se um dia vocês tiverem a oportunidade de pegar a Castelona aqui até o final, vão Ah, e aproveita para almoçar na estação café É, faz parte da rede Grau lá Poxa, é um posto temático lá Tem a Maria Fumaça, tem o museu da estação lá Putz, top demais Dá uma vasculhada aí no meu canal aí que vocês vão ver Vários vídeos lá do lugar lá Até da Maria Fumaça funcionando Bom, mas estou aqui Olha o Porsche cheira, mano Eita, ó Tô nervoso, hein Puxar uma com o Porsche Não, não, não Tô de boa Tô de boa Bom, foco, Paulo Vamos lá É, a ideia aqui hoje é Falar de um tema bacana Lugares para você ir próximo de São Paulo Eu não criei roteiro para isso não, tá, pessoal Então, vou falar o que vier na minha cabeça, tá Se estiver faltando algum aí, me perdoem Mas lugares bacanas para você visitar próximo de São Paulo Assim, eu, olha, dois Porsche ali também, cara Caramba, hoje os caras estão afim de encontro dos Porsche, acho, hein Lugares bacanas para vocês irem aqui em São Paulo Região que são muito famosos É, vamos lá Estrada do Vinho em São Roque Cara, é top demais Tem várias, várias vinícolas lá, acho que são Meu, não sei De cabeça nem sei mais quantas são, mas Sei que são mais de 10 Ou até muito mais, se eu estiver errado É Itu Itu tem, meu Vários lugares gourmet para você visitar Para você ir E ali tem a Estrada Parque também Que é o caminho dos Romeiros Se você pegar aqui em Barueri Você sai até Itu ali É um caminho muito top para você fazer de moto É Nós temos também Boituva Boituva é um lugar Da hora para você ir Por causa do Aeroclube lá Olha que louco, cara O cara está viajando para longe aí com a Suzukona, hein Aí sim, hein Vou até dar uma filmada nele ali, ó Ó, piseira a Suzukira cara, hein Bonito, hein Ó, bem Bonito a Motoclone, hein É Vamos lá O que mais Ah Eu não vou falar aqui em questões de distância, tá, galera Mas estou falando assim Tudo aqui que é uma região que você Dá para você ir e voltar Ó Bonito também, hein Motona zerada, mano Ó Vamos filmar uns cabra Então Voltando Ai, ai É Vamos ver Falei de São Roque Estado do Vinho Falei de Tu Ah, vamos lá Volta Serra da Macaca, galera São Miguel Arcanjo Para vocês irem também É Fantástico É um lugar que, meu Se você quer Ter contato com a natureza Assim Tudo, meu Vá É Lindo demais Poxa, você está com o cara Tá dormindo ali Ou o que? Nossa, velho Fiquei preocupado agora É Poxa Outro lugar bacana também Campos do Jordão Nossa, cara Ali é sem palavras Campos do Jordão é Lindo demais, cara Para você ir ali Já dá para aproveitar Você fazer também São Antônio do Pinhal Também É lindo também Demais Outro lugar Outro lugar top também, cara São Luís do Paratinga, velho Nossa, cara Esse lugar eu descobri recentemente É lindo demais, bicho Lindo, lindo Lindo demais mesmo E ali você já está no Serra Mar Para você descer Que vai para o Batuba ali Na estrada velha de Oswaldo Cruz Putz, essa estrada aí Cara, para fazer de moto Eu não fiz Fui de carro, cara Putz Não estava um tempo bom Para ir de moto Também é top demais Uhul A galera lá Se empolgou É lindo demais também Para vocês irem É... O que mais? Poxa Piracicaba, cara Piracicaba também Comer um peixinho Lá na Rua do Porto Vixe Bom demais Bom, bom, bom Bom demais mesmo Outro lugar Topzeira Tem aí também Todos esses lugares Que eu estou falando Para você, galera Pode cavocar no meu canal Aí que vocês vão achar Vídeo desses lugares Que eu fui aí, tá? Se der Eu vou colocar no card aí Ou vou colocar na descrição Abaixo O link dos vídeos Dos lugares que eu estou falando Aqui que eu fui É... Águas de São Pedro Nossa, velho Também é show de bola Que você faz Águas de São Pedro Ali Divisa de município Com Brotas Putz Nossa Só lugar Topzeira Para vocês andarem, cara Bom demais Mas fica aí as dicas Senão o vídeo vai ficar muito longo Eu devo ter dado Uma desvirtualizada Nesse vídeo aí Mas Valeu a pena Beleza, pessoal? Esquece aí De se inscrever Dá um joinha aí Se inscreve aí Para você ficar por dentro Dos assuntos aí Das novidades Beleza? É isso aí Fui Ó a galerinha aqui Vai passar de novo Eu, ó Agora, talvez, é a chemistry Eu, ó